Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, mano, são de Kunglanius! Kunglanius, rapaz, eu acho que eu ia falar Kungalanius, como você já fez algumas vezes ali, mas você deu uma diminuída ali pra evitar a fadiga, eu entendi. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Kunglanius para poder falar de evolução de fatalities do nosso grande e segundo lugar aí entre os monstros de Shaolin, porque o primeiro a gente sabe que é do Liu Kang. Bem, Kunglanius, galera, sim, ele tem alguns fatalities bem legais, bem divertidos, a gente vai comentar pra vocês, desde a era clássica ali no Mortal Kombat 2 até o Mortal Kombat 11. Mas antes de a gente começar a falar sobre essa evolução, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não poder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo embaixo pra vocês o nosso Twitter e o meu Insta e logo em seguida o do Alanius, então vamos lá! Kunglanius, pegue o seu chapéu aí, meu amigo, coloque no lugar, porque está num clima de carnaval, tem muito sol e você precisa proteger o seu coco dos raios solares e comece falando aí sobre os primeiros fatalities desse personagem delicioso. Bom, o primeiro da lista é um fatality bem simples, mas eu acho que na época ele foi eficiente, né, pra proposta dele ali, que ele tira o chapéu e reparte o objeto ao meio, né, simples assim. Exatamente, cara. Esse fatality do Mortal Kombat 2 era um dos que eu mais gostava dentre todos os personagens, assim, porque eu acho que ele era um dos mais surpreendentes, eu diria, mais brutais, assim, porque você vê, naquela época, onde era tudo 2D, os gráficos não eram tecnologicamente avançados igual é hoje, tão realistas e tudo, você vê ele pegando um chapéu que a gente sabia que era cortante e partindo a fruta no meio, o negócio abrindo, a gente vendo aquele monte de caroço ali dentro, aquele monte de graveto, meu amigo, era de surpreender. É um fatality que o que eles estavam trazendo ali, né, no Mortal Kombat 2 e tal, o corte não era um corte limpo, na hora que abria ali você via todas as imperfeições ali, né, é bem legal, né, em cima da atmosfera do Kung Lao na época e tudo mais, eu acho que ele bate com a ideia que a gente tinha do Kung Lao. E o segundo fatality, apesar dele não ser tão legal quanto esse de cortar a fruta ao meio aí, eu também acho bacana, cara, porque é um fatality, assim, que foi a primeira vez que ele foi introduzido, na verdade, na franquia e tudo, porque ele foi repetido diversas vezes, a gente vai comentar sobre isso, que ele pega o chapéu, taca no personagem e arranca a jaca dele fora. Só que tem um adicional que eu tava até comentando com o Alanis aqui, antes da gravação, que eu lembro no Mortal Kombat 2, que quando a gente tacava esse chapéu, dependendo do personagem, se ele fosse um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, a gente tinha a opção de controlar o chapéu quando ele taca, de dar uma guinadinha um pouco pra cima, um pouco pra baixo, pra poder acertar o chapéu e ele de fato cortar a jaquinha fora, porque se a gente não fizesse isso, dependendo do char que tava ali no momento, não fazia o fatality, cara, ficava tudo preto, dava o barulho, você tacava o chapéu, só que passava direto. Era muito legal isso aí, e eu ficava com o twin na mão de não acertar, entendeu? Uma coisa que eu acho interessante na execução desse fatality é que a execução dele ficou muito boa, porque na hora que o oponente cai, não cai direto, assim, ele dá uma balançadinha primeiro e depois ele cai, sabe? Isso daí eu acho que foi um capricho muito legal da parte da galera, se você tem um corpo humano e aí o cara sai correndo e você vai lá e arranca fora um pedaço ali de cima que a gente tá comentando ali, Então, se isso acontece, o corpo continua andando, continua o movimento, sabe? Isso fez com que toda a simplicidade do fatality, né, ficasse meio que escondida. E partindo aqui para o Mortal Kombat 3, meu querido Alan, nós temos aí mais alguns fatalities deliciosos do Kung Lao pra poder mostrar. O primeiro deles aqui que a gente vai comentar, que é o do ciclone, famoso aí golpe do Mortal Kombat que o personagem tem, que dá algumas ligadas em combos aí bem interessantes, principalmente no Mortal Kombat 11. No Mortal Kombat 3, ele usa esse ataque de forma amplificada, eu diria, pra poder puxar o oponente para si, só que ao invés dele rodar, rodar, rodar e jogar o cara longe, não. A fruta simplesmente explode e voa graveto de diversos tipos pra tudo que é lado, cara. É uns 50 braços, 50 pernas, entendeu? Uns 300 ossos do mesmo lugar ali e assim vai, né, Alanis? Ele vira um liquidificador, né? Exatamente, cara, boa definição. Processador Shaolin, né? Processador Shaolin da Valita, entendeu? Exatamente. Eu acho esse fatality bem legal. Confesso que nessa época aí no Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 3 e tal, que eles estavam fazendo esse lance de 35 pernas, sabe? Então, eu falo que não gosto muito disso, acho que não vejo necessidade desse exagero, mas, de um modo geral, eu acho esse fatality bem divertido, eu gosto bastante dele. Diferente das outras evoluções, assim, então até aí, eu não vi nada de problema no fatality do Kung Lao. No entanto, é até aí. O próximo fatality é feio. Infelizmente, cara. Pega o chapéu e ataca. Eu não sei por qual motivo o chapéu decide escolher o caminho que ele faz ali, mas ele faz um caminho que não faz muito sentido. Ele vai por um lado, volta pelo outro e tal, não dá nem sensação de que ele tá girando, né? O Waze do chapéu tá quebrado, né? É, exatamente. Eu não gosto muito desse, porque eu achei que a execução ficou muito ruim, assim, e aí é onde entra todas as piores execuções que eu já vi do Mortal Kombat. Ele abaixa, ele joga o chapéu ali na altura da canelinha, aí ele volta, passa ali na jaca, e aí ele volta, passa ali no meio do corpo ali, e aí a coisa fica ruim. Porque a metade cai, mas o braço fica. Fica o antebraço colado ali, não sei por que diabos. E aí na hora que passa de novo ali no joelho, cai ali a parte da cintura ali da coxa e tal, e é uma porcaria, porque a mãozinha fica voando ali do lado. Tudo aquilo que eles tiveram de capricho, né, de primoroso lá no Mortal Kombat 2, vai pro ralo aí. Eu tenho que admitir, cara, esse Fatality realmente, ele é bem zoadinho, porque assim, como no Mortal Kombat 2 eles já tinham feito o Fatality de cortar a jaca fora aí, eles quiseram dar uma extrapolada no Mortal Kombat 3. Eu imagino lá no Brainstorm, eles pensando, caramba, velho, já que a gente cortou a jaca, o que vocês acham da gente, além da jaca, a gente cortar o resto da fruta ali com o chapéu indo e voltando, de uma forma que a gente não precisa explicar, entendeu? Ele transformou o chapéu dele num bumerangue porque ele quis. Acoprou um GPS nele ali, tá usando um imã no chapéu tal qual o Capitão América usa no escudo dele que vem pro braço, não sei, mas vamos fazer assim. Aí ficou essa buesta que vocês viram aí, entendeu? É muito ruim. Mas aí a gente parte para o Mortal Kombat 4, meus amigos, olha aí, sempre a ovelha negra da franquia Mortal Kombat, só que desta vez, olha só, surpreendentemente, entendeu? Os Fatalities do Kung Lao, dessa versão do Mortal Kombat 4, eles não são tão zoados assim, por quê? Ao invés deles criarem uma coisa nova pro personagem, não, eles decidiram repetir Fatalities que a gente já conhece, que é o do Mortal Kombat 2, que ele taca o chapéu ali e arranca a jaca do personagem fora, entendeu? Ele repete este Fatality no Mortal Kombat 4, basicamente, e beleza, a gente já conhece, tudo muito legal. E o segundo Fatality é a mesma coisa, ele taca o chapéu, corta a jaca, só que ele tem um plus. Quando ele corta a jaca, na volta, ele vai dar uma cortadinha na fruta ali também, entendeu? E é basicamente isso. Na verdade, eles reutilizaram os dois Fatalities, esse último que a gente comentou, do Mortal Kombat 3, reutilizaram o Mortal Kombat 2. Então, as ideias são as mesmas, né, o problema realmente tá na execução. No primeiro, você vê ele jogando o chapéu ainda, beleza, tudo certo. Mas no segundo, mal é mal, dá pra você ver o chapéu voltando. Você tem que ficar muito atento pra ver um negocinho pequenininho, assim, passando na tela e voltando. E o mais engraçado, Alain, é que em alguns personagens, se você reparar, quando o chapéu volta, ele passa ali na região das coxas, só que ele corta justamente a cintura, entendeu? O ângulo da câmera não ajudou. Eu imagino que eles quiseram trazer aí a visão do Kung Lao, mas o ângulo não ajudou, porque a gente não quer ver o Kung Lao. A gente quer ver a cena inteira. Pô, Renzão. Pois é, meus amigos. A gente sabe que já teve coisa pior no Mortal Kombat 4, né? Pelo menos o Kung Lao, ele é mais romento. Daí a gente parte para o Mortal Kombat Deadly Alliance, meus amigos, que o Kung Lao volta aí com um design meio esquisito. Até comentei com a Alain antes da gravação aqui, porque naquela tela de seleção de personagens, tá ele ali, só que ele não tá com um chapéu na cabeça, mano. Ele tá com um cabelão. Eu estranhei demais esse negócio. A gente tá sempre acostumado a ver um chapéu ali no meio. Daí nós partimos para o Fatality dele, onde ele pega o seu chapéu, taca na jaca do personagem, só que não. Ele não arranca a jaca dele. Ele simplesmente entra na jaquinha, fica ali de pendurado, o personagem cai no chão, aí ele vai lá, todo posudo, entendeu? Estufa o peito, tipo assim, caramba, eu fiz um corte numa fruta ali. Chega perto, aí ele dá uma porrada na perna do personagem, o chapéu dá um pop e volta para a mão dele. Amém, Alain? Ele pisa no joelho do cara. Olha, eu vou ser sincero. Se ele tivesse pisado na barriga, você ainda podia pensar que eles estavam imaginando, por exemplo, que ele pisa ali e aí você tem o ar que tá dentro do pulmão ali, que por algum motivo sai e aí empurra o chapéu para fora, né? Você poderia até pensar nesse lance de pressão, tá ligado? Mas no joelho, cara, não dá para defender. A ideia começa legal, ele cravando o chapéu ali, no meio da manga ali, mas no restante, cara... E é um fatality só para o personagem e eles já deram uma estragadinha nesse do Kung Lao. No Mortal Kombat DCF ele não aparece, no Armageddon todo mundo já sabe que não tem fatality, entendeu? Aquele negócio que você tem que ficar se fazendo na sequência de botão que é zoado pra caramba também. Daí a gente parte para a era moderna do Mortal Kombat, começando com o Mortal Kombat 9. Aí o negócio fica bom. Por quê, meu amigo? O primeiro fatality do nosso grande Kung Lao no Mortal Kombat 9 é uma mistura dos dois fatalities dele do Mortal Kombat 2, onde ele pega o chapéu, taca no personagem, só que o mais interessante é, ele não taca já em direção à jaca, entendeu? Ele faz de uma forma que o chapéu faz uma curva, aí na volta ele pega na jaca do personagem, daí quando ele cata o chapéu novamente, ele dá aquele corte no meio característico do Mortal Kombat 2 também, entendeu? Então são dois fatalities em um. Esse sim ficou muito criativo, eu achei bem legal eles terem utilizado esses dois em um só, entendeu? Eles estão de parabéns. É, aí a gente percebe o quanto eles aprenderam a mexer com a câmera, né? Porque como eu comentei, lá no Mortal Kombat 4 não dá pra ver direito o que ele faz. Eles tentaram colocar uma visão específica ali do Kung Lao e tal, né? Ver aquele ponto de vista, não funcionou. E nesse, eles usam o mesmo ângulo de câmera, mas de uma forma muito bem trabalhada, porque a câmera, ela vai ali nas costas do Kung Lao, ela segue um pouco o chapéu, então você tem todo o movimento do chapéu sendo feito ali, você não perde nenhum momento de vista do que tá acontecendo. A animação do personagem, o jeito que ele faz a pose na hora que ele joga o chapéu, na hora que ele pega de volta também, em seguida aproveita no impulso ali, já puxa fatia ao meio ali, muito legal. E o próximo fatality dele aí, meu querido Alanius, esse sim, meu amigo, é agoniante, porque ele pega o seu chapéu, taca no chão ali, rodando, ele literalmente faz um serrote, dá uma bica no personagem, pega as perninhas dele e começa a trazer em direção ao chapéu, meus amigos. Para nós que somos homens, rapaz, ver aquilo ali é triste, entendeu? É doído. É agoniante. É agoniante pra caramba, entendeu? Porque ele começa a partir a fruta ali daquela região e vai até o final e depois levanta as duas carnonas, assim, rapaz. Pronto para poder colocar no açougue dele ali. Esse fatality dele é muito bom, muito criativo e é um dos melhores do personagem até hoje. Para falar a verdade, acho muito legal. Eu acho que esse foi o primeiro fatality que eu vi no Mortal Kombat 9, que me deu aquela aflição. Eu gosto muito dele, eu gosto muito da execução. É o primeiro fatality que mostra de verdade, né? Que a lâmina que tem no chapéu do Kung Lao é Guinsoo. Porque, meu, corta pedra, corta pessoa, corta tudo ali, né? O negócio fica rodando, vira uma lâmina ali rotatória que, nossa, a faísca comendo solta ali e o chapéu não perde velocidade, não perde impulso e tal. Eu gosto bastante desse ali. Exatamente, cara. Muito bom. Eles estão de parabéns com os fatalities do personagem do Mortal Kombat 9. Daí a gente parte para o famigerado Mortal Kombat X, meu querido Alanius, onde o primeiro fatality, ele é um pouco parecido com esse do serrote, o que a gente acabou de comentar. Só que a grande diferença é, ele taca o chapéu rodando, né? Para poder se tornar um serrote aí, igual a gente falou. Aí, ao invés dele jogar o personagem no chão e puxar ele ali pelas partes que a gente não gosta muito, ele dá meio que uma rasteira no personagem ali, onde a jaca dele vai em direção a esse serrote, entendeu? O cara ainda vivo tenta impedir isso de acontecer, o Kunglau vai lá com o seu pezinho e termina de empurrar a jaca para o serrote, partindo ela no meio ali. E é foda pra caramba, porque assim, o Mortal Kombat 10 já está bem mais realista e tudo mais. Quando a jaca encosta, o negócio fica batendo e voltando assim e depois serrando, meu amigo, é tenso também, viu? Eu acho esse daí até mais pesado do que o do 9. Ele me deu mais agonia, mas é um que eu acho bem legal também. Eu gosto muito, você vê o desespero do cara na hora que ele cai e olha para o chapéu assim. Então a execução também ficou muito boa, a ideia é legal. É uma ideia parecida com a do Mortal Kombat 9, que funcionou lá, naturalmente ia funcionar aqui de novo. E o segundo fatality aqui, meu querido Alan, é o do Mortal Kombat X. Já não é lá essas coisas, por quê? Ele pega o seu chapéuzinho, corta a jaca do personagem que voa a 300 metros de altura, não sei como. Aí antes da jaca cair, ele faz uns cortes ali na fruta, de forma que quando a jaca pousa, abre a fruta todinha ali como se fosse uma flor, Alanis. Olha pra você ver que bonita. A flor de lótus, né? Que é o White Lotus e tudo mais que a gente conhece. Olha aí que maravilha, que romântico. É, esse daí é um que eu não gostei muito. Acho que a ideia do cara desabrochar ali, cair todo desmontado, como se fosse uma flor, não me agradou pessoalmente. Não que a execução do fatality ficou ruim, de forma alguma. Daqui pra frente, é mais análise da ideia mesmo, eu acho. Exatamente, cara. E aí, meus amigos, nós chegamos finalmente no Mortal Kombat 11, que aí, rapaz, o negócio fica muito bom de novo, nos dois fatalities, eu diria, porque o primeiro deles aqui, ele começa exatamente igual a esse do Mortal Kombat que a gente acabou de comentar. Ele pega o chapéu, corta a jaca do personagem fora, só que aí, ele parou com esse negócio de fazer flor, ele pensou, não, aqui é Mortal Kombat, tem essa de flor, não. Depois disso, ele usa o seu teleporte pra poder aparecer atrás do personagem, aí ele fatia a fruta no meio, fazendo aquela referência ao Mortal Kombat 2 deliciosa ali. E na hora que a jaca tá terminando de cair, cara, ele joga o chapéuzinho pra poder partir a fruta bem na tampa ali, Alanis. Nossa, é muito bom esse fatality, eu gosto demais, velho, muito criativo, bem feito demais, explora muitas habilidades do Kung Lao. Nesse daí, a gente consegue ver mais do que eles querem mostrar da personalidade do Kung Lao, né? Nesse, a gente tem um trabalho muito legal, mostrando o quanto ele se acha e tudo mais. E eu acho que eles acertaram muito nesse primeiro fatality, porque uma vez que você vê o quanto o Kung Lao se acha, é onde você percebe que ficou tudo muito bem encaixado. Muito bom. Daí a gente parte para o segundo fatality aqui, meu querido Alanis, que novamente ele tem que usar o chapéu dele, óbvio, né? Não tem como, é a arma mais poderosa do Kung Lao que ele tem que usar pra poder destrinchar os personagens aí. Ele coloca esse chapéu pra poder rodar no ar, pra poder novamente se tornar um serrote. Ele pega o personagem e começa a rodar, igual louco assim, pelos braços, entendeu? Só que aí a forma como o negócio vai acontecendo que é interessante, porque ele roda e vai chegando perto do chapéu. Aí fatia primeiro os gravetinhos, que são as perninhas, depois chega na metade da fruta, aí ele fala, ah, cansei, vou jogar esse negócio no meio certinho ali agora. Aí ele termina jogando o personagem, metade da fruta que sobrou, daí o serrote termina o serviço partindo a frutinha ali no meio, cara. Esse fatality também, ele é muito legal, eu achei ele muito criativo, apesar de eu preferir o primeiro do Mortal Kombat 11, entendeu? Eu também prefiro o primeiro, mas aí eu acho que esse daí ajuda a gente a perceber também, junto com o primeiro, que nesse Mortal Kombat, eles pararam de pensar o que dá pra fazer com um chapéu. Eles começaram a pensar o que o Kung Lao faria. Isso muda bastante, né, na perspectiva do quanto a gente entende o personagem e de como a gente vai trabalhar os fatalities. O primeiro traz muita personalidade do Kung Lao. Esse daí, ele traz um lado mais agressivo, mas não deixa de ser uma forma dele mostrar o quanto ele é capaz de controlar o chapéu com os poderes dele e tudo mais, né? Pô, meus amigos, mas então é isso. Essa foi a evolução de fatalities do nosso grande Kung Lao. Espero que vocês tenham curtido aí. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses fatalities aí. Qual pra vocês é o pior? Qual que é o mais legal? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou vocês das olhadas na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Famos!